Oi gente, Léo Dias vai ou não ser demitido do SBT? Ele que se tornou um dos apresentadores, voltou ao Fofocalizando em 2023. Bom, conversando sobre TV com muitos jornalistas famosos, esse fim de semana eu descobri que Léo Dias se tornou uma dor de cabeça para o SBT. Desde que ele voltou, o Fofocalizando só afunda na audiência. Teve as piores audiências de sua história. Bom, acho eu que depois do caso, Clara Castanho, muitos famosos não querem mais dar entrevista ao Léo Dias. E aí, o SBT tá com uma dor de cabeça. O que fazer? E eu quero contar com sua participação aqui nesse vídeo. Será que o problema tá em Léo Dias? Será que o público do Fofocalizando cansou do programa que tem tentado até inovar, buscar outras coisas? O que é que tá acontecendo? Se a audiência tá lá embaixo, cada vez pior. É culpa de quem? Do Léo Dias? Da produção? Do SBT? Ou você acha que o caso de família deveria retornar? No fim de tudo, muita gente no SBT tá aguardando o próprio Léo Dias pedir demissão. Dizem que se ele demorar muito tempo, o próprio Silvio Santos vai demití-lo. O que é que você acha? Curte, comenta, compartilha. Bloco social.